Vamos lá, continuando. Você não tirou os brinquedos daí, hein? Olha isso aqui. Dinossauro? Balançador. O balaço não afundou. Ainda bem. O espetinho não vai afundar. Nem tá cabendo mais? Afundou? Não. Afundou! Papai! O Robin não afundou. Vem ver. Olha lá, vem ver todos. Eita, tem muito brinquedo aí, filha. Mas ainda tem mais vídeo lá. É, mas tem que tirar daí. Todos? Não dá pra terminar o vídeo, né? Dá. Tá, poxa. E o pedaço da pizza, da torta ali? Eu tenho certeza que a baleia não vai afundar, eu tenho certeza. Hum, muito esperto. Deu, o tubarão não afundou. Deu, o tubarão não afundou? Olha ali. E o pedaço de pizza ali? Olha ali. A parte do caminhão. Aí, a pizza aí. Ali, ó. Levanta o caminhão. Olha lá, a torta, torta. Não. E o quê? E esse cabeçudo aqui? Cogumelo. E aí? Ele dói. Eu acho que vai afundar, ele vai boiar, hein? Eu acho que ele vai afundar. Não! E aquele dinossauro ali? Não. Esse? Não. Aquele lá. Vamos ver. Isso. Ele não pode. Por quê? Ele não... Ele não pode, ó. Põe aí, vamos ver o que acontece. Agora afunda ele e segura, pra ver o que acontece. Ele fica. Hum? Ele fica. Vamos ver assim, ó. Ih, nem ele quer entrar água com o rabinho cortado, ó. Pronto, solta. Não, então vai boiar ainda. Hum? 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 Olha lá, olha lá, olha lá. Afundou. Hahaha! Ah! Hum? Viu? Afundou, cara. Olha ver esse. Esse aqui vai boiar, porque ele não tem nenhum furo, ó. Vem lá, pra você ver como ele vai boiar. E até o final da itagem Viu? Não, porque ele não tem nem um curado Não E assim, balei, balei Balei, balei, balei Olha aqui, olha pai Olha aqui E aí Ah, sim E aí Mais lanche essa aqui Ah, é? E aí Mais lanche essa